Aro Leandro, trai o HC aqui, cadê você? Vem, bora viver! Chama! Tá trabalhando sexta-feira por redes organizadas Já chamei a bebezinha, o paredão já tá ligado Porra Leandro, bota aí o mato é chato Tu trabalha pra viver, tu não vive por trabalho Já chamei a Juliana, que gosta de quicar Já chamei a Gabriela, que gosta de rebolar Te trouxe com a tua amiga, as inimiga do fim Porra Leandro, só tá jogando aqui Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a parra e depois os compromissos E na segunda-feira a gente vê o prejuízo Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a sarra, depois os compromissos E na segunda-feira a gente vê o prejuízo Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a parra e depois os compromissos Eu e o HC a gente faz o prejuízo A qualidade dos paredões Tá trabalhando sexta-feira porque é desorganizado Chamei as bebezinha, o paredão já tá ligado Porra Leandro, bota aí o atestado Tu trabalha pra viver, tu não vive por trabalho Já chamei a Juliana, que gosta de quicar Chamei a Gabriela, que gosta de rebolar Que tem quatro amiga dela, as inimiga do fim Porra Leandro, tá faltando tu aqui Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a sarra, depois os compromissos E na segunda-feira a gente vê o prejuízo Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a parra e depois os compromissos Na segunda-feira só o prejuízo Viver é diferente de tá vivo Primeiro vem a sarra, depois os compromissos E na segunda-feira a gente vê o prejuízo Cortado o prejuízo Brilogravações Vem aguentar meu filho Corra A sensação do paredão E é uma banda Sensação Hum, não gostadinha Por cima gosta de pegar Mulher casada Vamos fazer sua passada Brrrrrrrr Bota a pressão aí Ele gosta do desmantelo Moído de vaquejada Paga de raparigueiro Só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado Torra tudo com cachaça Só sabe ele que a passagem dele Brilogravações Ele gosta do desmantelo Moído de vaquejada Paga de raparigueiro Só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado Torra tudo com cachaça Só sabe ele que a passagem dele Já tá carimbado Pega toda mulher casada Que cruzaram o seu caminho Eu gosto assim A outra linha Tá perdido na agiota Mas não perde o fuduzinho Eu gosto assim A outra linha Pega toda mulher casada Que cruzaram o seu caminho Eu gosto assim A outra linha Tá perdido na agiota Mas não perde o fuduzinho Eu gosto assim A outra linha Eu gosto assim Mostradinho, viu? Bota a pressão, vai Ele gosta do desmantelo Moído de vaquejada Paga de raparigueiro Só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado Torra tudo com cachaça Só sabe ele que a passagem dele Já tá carimbado Ele gosta do desmantelo Moído de vaquejada Paga de raparigueiro Só sai com mulher casada Pega dinheiro emprestado Torra tudo com cachaça Só sabe ele que a passagem dele Já tá carimbado Pega toda mulher casada Que cruzaram o seu caminho Eu gosto assim A outra linha Tá perdido na agiota Mas não perde o fuduzinho Eu gosto assim A outra linha Pega toda mulher casada Que cruzaram o seu caminho Eu gosto assim A outra linha Tá perdido na agiota Mas não perde o fuduzinho Eu gosto assim A outra linha A sensação papai Breno Gravações Eu gosto assim Eu mostrei Bota pressão SH no vídeo Bota na pressão Vai Nós é o terror do camassudo Aquariano nato Quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga Me desculpa Sensação é foda Breno Gravações Nós é o terror do camassudo Aquariano nato Quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga Me desculpa Sensação é foda Minhas mulher até andam junto Eu tentei Não sei moleque com você Eu tentei Mas quem não erra Em 2023 Tudo perfeito esse ano Até tu virar minha ex Eu tava contindo com os bandas Você puxou que eu chorei Quem te disse que eu mei não chora E fiz gozar Mas eu pisei na bola Queria até andar na linha Mas o tesão não colabora Por causa disso O Cruz Venna não namora É por causa disso O Cruz Venna não namora Topa do complexo As ovinhas adora Quando eu toco essa Tuas amiga Quando eu toco essa Tuas amiga Rebola Som do paredão Vai Pra tocar no paradão Sensação papai Paredinha sensação E a gravação é de Diego Manuel Nós é o terror do camassudo Vai Aquariano nato Quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga Me desculpa B.H.E. pequeno Minhas mulher até anda junta Fazer o terror do camassudo O Ariano nato Quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga Me desculpa Sensação é foda Minhas mulher até anda junta Eu tentei Não sei moleque com você Eu tentei Mas quem não erra em 2023 Tudo perfeito esse ano Até tu virar minha ex Tava contido por voando Você puxou que eu chorei Quem te disse que o homem não chora Te fiz gozar Mas eu pisei na bola Queria atrasar na linha Mas outras eu não colabora Por causa disso Com os meninos não namora É por causa disso Com os meninos não namora Copa do complexo As ovinha adora Quando toco essa Tuas amigas rebola Som do paredão As ovinha adora Sensação papai Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vale o som, pera Eu enxergo de macas Breno Gravações O rei da qualidade É a sensação papai Bota no piso Bota no piso Pã, cê nasce papai Sente a pressão, vai Comenta o sono No palené Fugir o cavalo Breno Gravações Sente a pressão Já tá tudo preparado O fim de semana chegou Já tá tudo organizado Tem paredão e piscina Já chamei várias ovinhas Vem que hoje vai rolar Já tá tudo organizado O fim de semana chegou Já tá tudo preparado Tem paredão e piscina Chamei várias ovinhas Vem, vem, vem Vem dançar O meu piseiro Vem, vem, vem Vem dançar O meu piseiro Aumenta o sono Vem, vem, vem Vem dançar O meu piseiro Vem, vem, vem Vem dançar O meu piseiro Toma! Sucesso porra do HF, vai segurar, cê te apressar Barreira Produções, Camarote Show, vai periga O bem que hoje vai rolar, já tá tudo preparado Fim de semana chegou, já tá tudo organizado Tem paredão e piscina, já chamei para a sopinha Vem que hoje vai rolar, já tá tudo organizado Fim de semana chegou, já tá tudo Tem paredão e piscina, já chamei para a sopinha Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Vem, vem, vem dançar o meu piseiro Vem, vem, vem dançar o meu piseiro Aumenta o som do pano e dançar o meu piseiro Vem, vem, vem dançar o meu piseiro Vem, vem dançar o meu piseiro Vem, vem dançar o meu piseiro Ela deu moral demais Brilogravações O cara que não deu valor Correu, correu atrás Agora ela acabou Brilogravações Ele soltou a mão dela, ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu, ela falou eu não vou Ele soltou a mão dela, ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu, ela falou eu não vou Agora é tipo, tá falando, tô cheio de maldade Os amigas só p*** pro meu ex, é só saudade agora Vivo na balada, tô cheia de maldade Os amigas só beijinho pro meu ex, é só saudade agora Vivo na balada, tô cheia de maldade Os amigas só p*** pro meu ex, é só saudade agora Vivo na balada, tô cheia de maldade Pros amigas só beijinho pro meu ex, é só saudade Bota no piseiro do papai O som voando o parede Ela deu moral demais O cara que não deu valor Correu, correu atrás Agora ela cansou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Agora vivo na balada Tô cheia de maldade Os amigas só p*** pro meu ex É só saudade agora Vivo na balada Tô cheia de maldade Os amigas só beijinho Tô tomando pesado Agora vivo na balada Tô cheia de maldade Os amigas só p*** pro meu ex É só saudade agora Vivo na balada Tô cheia de maldade Pros amigas só beijinho Pro meu ex É só saudade Sensação do paleta Brilogravações Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo e você comer Tirou na porra, agora que não quer, sou eu Né? É Breno Gravações Bota a pesão, bota a pesão, camarada em chocão Daniel Perigão, Barreira Produções Tem que ir Respeita Sucesso do café, pegada do piseiro do papai Vem, vai Se é mais em beber Breno Gravações Toma as bichinhas Vai rolar esquema no post de gasolina Cerveja gelada Baixada e tem moído de vaquejada Boi no chão Cachaça, mulher, farro, som do pá Bredão, bota e chama que tem Curtição Pegar o sol com a mão Pesta no interior Aumenta o sol do paredão Bota a sensação pra forrar Bora meu parceiro, bora no Brasil Aí que pressão Chama as novinhas Vai rolar esquema no post de gasolina Cerveja gelada Baixada e tem moído de vaquejada Boi no chão Cachaça, mulher, farro, som do pá Bredão, pode chamar que tem Curtição Pegar o sol com a mão Festa no interior Olha o pizé Festa no interior Festa no interior Festa no interior Peça de interior Breno Gravações Isso é massa e papá Uma qualidade Edesaldi Bota na pressão É o seu salsão Mas o caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado, o pau quebrou e hoje não é prazer Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Beijeiro na brasa da carne e subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinha Nós engolindo cano, tiragos com toicinho Parra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Parra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada, bebê Vai, a sensação na parede Dois parceiros, Ramon e Rodinho Tem que respeitar, bebê Vai, vai Mas o caminhão chegando do Maranhão com um gado Sabado, pó quebrou e hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Beijeiro na brasa da carne e subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinha Nós engolindo cano, tiragos com toicinho Parra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Parra na cidade é bom, praia pagode e balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Sensação ao vivo é pra tocar no panidão Machuca, baby, vai Preno gravações, o rei da qualidade Sensação é sensação Ui! Vaquejada é vaquejada Porta do pisão Toma, vai Se eu for a sensação é pra tocar no panidão Ora, sensação Toma, bebê, vai, vai, vai Mas essa mina ela me deixa doidão Uma hora ela me quer, depois some Quando a gente se tomba é assim E o fogo dessa mina me consome Mas essa mina ela me deixa doidão Uma hora ela me quer, depois some Mas quando a gente se tomba é assim E o fogo dessa mina me consome Toma aqui, tó, toma, tó, Mickey, tô, Mickey, tô, uma vai Aumenta o som Ca about building Toma, que toma, toma, tó, vai, vai Toma, Mickey, tô, Mickey, tô, Mickey, tô, tom, Mickey, tô,�나 Eita! Toma, pai! Mas essa mina ela me deixa doidão Uma hora ela me quer depois tome Mas quando a gente se tome assim O fogo dessa mina me consome Mas essa menina me deixa doidão Uma hora ela me quer depois tome Quando a gente se tome assim O fogo dessa mina me consome É só Toma, 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 toma a vida, vai Toma, 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 toma Rasga papai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Chamos um trabalho, hein Toma que é de graça Breno Gravações Na massa E é uma banda Bota na peça no paredão A sensação papai É pra tocar no paredão Machuca Breno Gravações Começou a putaria Como de conforme tu botou a fantasia Meio de uniforme quando apareceu já lá Tejo legal Me lembrar nosso ensino fundamental Prenda em mim na vagô Acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça O vagô Aumenta o som Bota no piseu Bota no piseu Vai Barreira Produções Camarão de show Vai, periga Começou a putaria Como de conforme tu botou a fantasia Meio de uniforme quando apareceu já lá Tejo legal Me lembrar nosso ensino fundamental Vamos Eliminar vagô Acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça O vagô Acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Barreira de hoje Sexo na treta Barreira de hoje Sexo na treta Barreira de hoje Sexo na treta Aumenta o som Barreira de hoje Sexo na treta 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 Sexo na treta Breno Gravações Bota no piseiro do papai Vai, vai, vai Sensação E é uma banda, é? Sensação Machucando, viu bebê? Pode me encontrar quais são os seus meiros Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor Mas isso deixa mais tempo Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo Meu beijos Posso descrever nas minhas letras, poemas Inspirados em nós dois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Exultaria em dramas, ou tal, mas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Me deixar de taxa como é do vilão Mantendo em suspense o que sente o coração Ah, bebê! Breno Gravações O rei da qualidade Venha! Pode me encontrar quais são os seus meiros Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo Meu beijos Posso descrever nas minhas letras, poemas Inspirados em nós dois Bem que daria um filme, um romance Talvez uma ficção Exultaria em dramas, ou tal, mas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me traçar de comédia ou vilão Mantendo em suspense o que sente o coração Breno Gravações Machuca o cavalo Som do Paredá Som do Paredá É mais assim, papai Falando de amor O tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Ei, já papai Tudo que eu fiz Não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Só desejo, viu? Breno Gravações Desejo E um dia você faz Eu mesmo Veja aquela mesma cena E vai saber O show de uma traição Porque eu Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir A nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Puxa, papai Nossa aliança joga fora Você foi capaz De me amar Você é mais assim, papai Falando de amor Desejo Que um dia você passe Eu mesmo Veja aquela mesma cena E vai saber O show de uma traição Por quê? Porque eu Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade E destruir A nossa relação Estou indo embora Pra não voltar Pra não voltar Nossa aliança joga fora Você foi capaz Estou indo embora Pra não volta nunca mais, adeus Nossa aliança joga fora Você foi capaz de me amar Prendo gravações Chama-se papai, falando de amor Se apaixona, coração Estou indo embora, viu? Adeus No som do Paridão Bota a pressão, vai! É fala, Carlos, é Bota a swing, bebê Breno Gravações Hoje tem fã na cara do Zé Vai ser bom demais, eu não vim a saga Sentando gostoso, mexendo gostoso Quicando gostoso, eu colo o pai Tem fã na cara do Zé Vai ser bom demais, eu não vim a saga Sentando gostoso, mexendo gostoso Quicando gostoso, eu colo o pai Já que só rola dré, novinha só quer dré Eu boto na boca dela, se quer isso que ela quer Já que só rola dré, novinha só quer dré Boto na boca dela, se quer isso que ela quer Dois chapada tá cheia de dré Que vai desce a ladeira, vai descendo, vai fazendo Bomba de ladeira Olha a pressão do parede Sensação, bebê E tem fora na cara do Zé, vai ser bom demais Eu não vim essa gás, sentando goxoso Mexendo goxoso, quicando goxoso, no colo do pai E tem fora na cara do Zé, vai ser bom demais Eu não vim essa gás Sentando goxoso, mexendo goxoso, quicando goxoso, no colo do pai Só rola a dré, não vim a zoca é dré Boto na boca dela, cê quer isso que ela quer Só rola a dré, a novinha zoca é dré Eu boto na boca dela, cê quer isso que ela quer Tá cheia de praia, tá cheia de dré Não tá pra brincadeira, vai descendo, vai fazendo O bumbum de ladeira Tá cheia de praia, tá cheia de dré Não tá pra brincadeira, vai descendo, vai fazendo Tô na... Vai, 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 vai descendo, vai fazendo o bombom de ladeira Preno gravações, o rei da qualidade Sucesso nosso aí, bebê Eita, elas tão demais Hipna essa bunda vem jogando assim pro pai Eita, essa novinha tá demais Hipna na bunda vem jogando assim pro pai Ela se garante na sentada Ela é bandida da quebrada Ela se garante na sentada Ela é bandida da quebrada Chama as amiguinhas pra fazer a posição Chama as amiguinhas E aí, bebê? A moreninha senta Preno gravações A galeguinha senta E a ruivinha senta E vai sentando Bem gostosinho A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta E vai sentando Bem gostosinho Senta, 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 senta Vai Senta, 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 senta No colo do pai Vai Senta, senta, senta Senta, senta Vai Senta, senta, senta Boca, rapazinha Vai Preno gravações O rei da qualidade Eita Ela são demais E pina essa bunda Vem jogando assim pro pai Vai Eita Essa novinha tá demais E pina na bunda Vem jogando assim pro pai Ela se garante na sentada Ela é bandida da quebrada Ela se garante na sentada Ela é bandida Chama, chama Chama as amiguinha pra fazer a posição Prepara pra descer Vai A moreninha A galeguinha senta E a ruivinha senta Ai, ai, ai Vai A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta A galega senta Vai Senta, 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 senta Senta, senta, senta No colo do pai Senta, 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 senta Vai Senta, senta, senta Vai Colo do pai Preno gravações Meu sensação, papai Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar mulher que eu sinto por você Eu sou seu amigo faz o tempo Maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Eu sei que eu sou sua amiga, mas confesso pra você Esse dia eu sonhei que eu tava sentando em você Eu bota, 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 eu Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar, mulher, que eu sinto por você E esse é o seu amigo faz o tempo Maldito sentimentos que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você Eu sei que eu sou sua amiga, mas com o pessoal está você Esse dia eu sonhei que eu tava sentando em você Preno gravações Bota na pegada, vai! Olha a pressão do paredão, a sensação do bebê Eu sexta-feira, meia-noite, parei na conveniência Baldinho de gela, parei de merda Pra ver se tirava o gosto do desgosto Que eu tava de beijar a boca, e não era dela Nem das vitro, tenta zetada da bandida Mas safada vale um anço No olho e faz, eu vejo menina pelada Mas nenhuma se compara, só que tu me mandava Seminua, seminua, seminua Só que só daqui eu tô Daquele love do cheiro do superfume de 1999 Camisinha de sabor no bando da marrom Mola, desce e mola Só que só daqui eu tô Daquele love do cheiro do superfume de 1999 Camisinha de sabor no bando da marrom Mola, desce e mola Camisinha de sabor no bando da marrom Mola, desce e mola DJ Emanuel Já tô há três dias virado Bebi um engregado Só pra ver se embriagado Eu esqueço a desramada Tote cigarro Já fumei um maço Porém tá impregnado O cheiro daquelada Nasce 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 Da Arambique Mineiro Puro Canaca Anapura Me dá saudade Aí eu ligo Ligeiro E na cara de palmeço Eu peço uma foto Seminua 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 Peço uma foto Seminua 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 Saudade que maltrata Como é que eu pago da minha mente Essa malvada Eu tô vivendo na bagaça Igual com a vira-lata Tu só pôr da bagaça Só Deus a minha causa Sinto ação de dar dó Dormindo na calçada No banco da praça E entenda seu guarda Ela me deixou na pior Não sou um delinquente Vagabudo nem nada Sou um cara carente Mas eu tô amado só Pai que saudade que eu tô Da viriló Do cheiro do seu perfume De sete e noventa e nove Tua mesinha de sabor Tô pra cavar Mola Desce e mola Mas que saudade que eu tô Daquele lado Do cheiro do seu perfume De sete e noventa e nove Camisinha de sabor Do banco da Marroca Mola Desce e mola Só bem camisinha de sabor Banco da Marroca Mola Desce e mola Se apaixona o coração É a sensação Falando de amor Machuca, bebê Vou não gostar nada Você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas Que eu tô te ligando Aqui na tela Parece que eu tô Já mandei mensagem Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus Aonde você tá Diz aí que eu vou correndo te encontrar Eu dou o amor Se atrapalhei a sua vida É tá na minha ligação perdida Alô Atende o telefone por favor Amor O que é que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Bota a pressa Chamas e babai Falando de amor Machuca, vai Vou não gostar nada Você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas Que eu tô te ligando Aqui na tela Parece que tá Chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus Aonde você tá Diz aí que eu vou Correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Ela tá na minha ligação Alô Atende o telefone por favor Amor O que é que custa você me dizer alô Alô Atende o seu amor Eu sou o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Breno Gravações Atende o telefone, bebê Amor O que é que custa você me dizer Me dizer alô O que é que custa você me dizer alô Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu nunca mais vou te fazer sofrer